Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto No mais, eu acho que é 1.0 que cumpre as expectativas De qualquer pessoa que compra esse veículo Nossa Nossa Vixe, só de ouvir falar Dá até um arrepio, você é louco Você sabe, bebê, me sentar livre Tem coisa que você não acredita, velho Tem coisa que você não acredita, velho Tem coisa que você não acredita, velho A mulher parada No meio da pista que não dá pra passar mais nenhum carro Não dá pra passar ninguém Eu até por isso que eu falo, eu fui gentil, velho Nem buzinei Ainda fui muito de boa Quando eu olho, eu vou olhar no celular Rapaz, mas eu vou te contar Tem coisa que acontece que você não acredita não É 50, filha Passa pra cima Vai, meu Deus, quase atrapando o cara dele Muito louco Caramba Tu falou Caramba O moleque fez o nome dele, mané Eu vou pegar o nome desse cara Ele fez o nome dele Papo reto Você tá maluco Olha isso Eita P***a louco Caramba Sap***a aqui, filha Ai, isso aí foi o karma Isso aí foi logo Ai, foi logo o karma do trânsito, viado P***a É, o karma do trânsito, cuzão Ah, tem o karma da vida e o karma do trânsito, viado Não doeu nada, porque eu tô dando risada, viu Tô bem, ganha da dentro, cara Tô maluco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Caralho, carai, valeu Só machucou a mão só Caralho Nois P***a aí, cuzão Faz uma massagem aí, cuzão Faz uma massagem aí, cuzão Tô bem, minha Dá um beijinho nela aí, cuzão Ó, abriga, 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 rapaziada A briga A briga Ô, ô, vai sufocar o cara aí, ó A briga Ó, ó, as tretas, rapaziada Turma só nas tretas, ó Complicado, né, rapaziada Ó Complicado, né, rapaziada Festa, só dá isso aí, rapaziada Ó Olha pra você ver, ó Deixa eu fazer isso Ô, não bate não, cara Leva ele na boa Então não, mas o cara tá dando os murros nele Ele de boinha só, pô Vai bater no cara Eu sei, mas leve ele de boinha Só imobiliza ele e leve ele de boa, então Precisa dar uns murros no cara Né Coitado do cara, pô Não, precisa bater no cara Coitado, né, rapaziada Aí é terrível, né É isso daí, rapaziada Festa, dá nisso, ó Festa, dá nisso, rapaziada, ó Por isso que eu não gosto É É, ó, o cara tá dando uns pancadão ali É errado, né Porque ele tá resistindo, entendeu Porque ele tá resistindo Lucas, é você que tá ali? Posso Complicado, né, rapaziada Eita Eita Caraca 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 Arrebentou O muro O muro Sim, eu vou mostrar aqui You good? It's dead? Damn, you trying to push start it? F*** Um, where are you going? I gotta go to... Uh... Could I say, maybe I can, maybe I can, like... I don't even know. Do you got somebody to come help? Nobody? Nobody? Go ahead, brother. Go, 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 go! Alright, you ready? Yep. I don't want to... Here, hold the clutch and get on. I don't know if it's a neutral or not. I don't know if it's a neutral or not. I don't know if it's a neutral or not. I don't know if it's a neutral or not. Desculpa aí, tropa. I don't see if it's a neutral or not. I don't see anything, tropa. Aí foi a ramelage minha. Peço desculpa, hein? Vixe Maria. Tropa, peço desculpa, tropa. Não, não foi intuito meu, não. Isso aí foi merda minha. O cara estava na faixa de pedestre e estava na faixa dele, tá ligado?